O vidro é um elemento que tem presença forte na arquitetura. Santa Catarina é um dos estados com maior crescimento no consumo de vidro na construção civil. Segundo o organizador da feira, nacional do vidro e alumínio, Eduardo Saraiva. A Fenavide aconteceu em Florianópolis pela terceira vez. Paralelamente, foi realizada a primeira Escofer, feira do setor de esquadrias e acessórios. Uma das novidades é o perfil de alumínio com 100% de isolamento, segundo o fabricante. Borracha com resina no trilho tubular do perfil de 45 milímetros resulta numa melhor eficiência acústica. A estamparia como forma de personalizar fachadas e ambientes está em alta. A construção não fica atrás desta tendência. É o caso deste produto chamado de ACM, material composto de alumínio, muito utilizado em fachadas de prédios. Na feira, foram apresentadas novas cores e estampas adesivadas no próprio alumínio. Os vidros também servem de suporte para a expressão. Esta empresa criou sanduíches de vidros com EVA para fixar fotografias e tecidos, e serem usados como peças decorativas. Em Santa Catarina, é uma novidade, de acordo com o empresário Márcio Moreira de Souza. A vantagem, segundo ele, é que o produto bloqueia 94,6% dos raios ultravioleta. Várias empresas mostraram produtos semelhantes, porém de fabricantes diferentes. Um deles é o kit sacada, com sistema de abertura de 99%. Nós mostramos um modelo na reportagem que fizemos da Casa Pod, na cobertura da mostra Casa Nova 2008. A versatilidade do uso do vidro pode ser conferida no piso e no mezanino deste stand, feito todo com vidro laminado e temperado. Na era da consciência ecológica, vale ficar atento às escolhas. Estes vidros insulados oferecem isolamento térmico e acústico, proporcionando economia de energia. Junto às duas feiras destinadas ao setor da construção, aconteceu uma exposição de arte em vidro com artesãos do sul do Brasil. O reaproveitamento deste material foi o foco da mostra, que trouxe peças super criativas na técnica de fusing, queima do vidro em alta temperatura. Eugênio Ferenc veio de Curitiba para expor seu trabalho, feito com vidro reciclado, junto com 16 vidreiros. Em Curitiba nós temos o pessoal que carrega, cata o lixo e a gente adquire as garrafas deles. Fazemos a lavagem, tiramos o rótulo, utilizamos o sistema fusing, que é passando, passamos a garrafa no forno, e depois colamos o rótulo novamente e montamos o relógio. E a gente vende isso nas feiras em geral e na feira do Largo da Ordem em Curitiba. Ecobijuterias, cubas de vidro, vidro mosaico que é feito com vidro transparente e depois pintado. As peças produzidas de forma artesanal chamavam a atenção pela delicadeza, acabamento e pesquisa. A garrafa de Coca-Cola e o garrafão de vinho viraram petisqueiras. As taças de cristal lapidadas à mão se transformaram em uma única peça decorativa. As garrafas antigas ganharam outras formas, são utilitários que mexem com a memória. As ideias são da artista plástica curitibana Eliane Mara de Souza. O humor está presente na criação de sapatinhos que unem o vidro a outros materiais. Não resisti à brincadeira. Heloísa, tu tens uma longa história com os sapatos, não é? Sim. Então, tu tá esperando um príncipe encantado. Eu achei que tu não ia falar isso. Vamos brincar um pouquinho? Não, é assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com vidro, eu já vinha de uma história de família da área do calçado. Então, é quase automático tu pensar, ah, vou fazer um sapato de vidro. Depois vem a história de, ó, trabalho com vidro, tem a história do sapatinho da Cinderela. Só que esse pensamento ficou vagando na cabeça até uns anos atrás, quando realmente eu comecei a fazer para apresentar como escultura em feiras específicas do setor. De Florianópolis, estava presente o vidreiro Jorge Marinho, com sua conhecida produção da Oficina do Vidro. São peixes, porta incensos, pranchas de surf. O móbile de arame de alumínio e borboletas de vidro mal parou na feira. Durante a nossa passagem, a bela peça foi vendida. Marlene Ferraz é vidreira e faz parcerias com outros artistas. Ela diz que a técnica de fuzing permite muitas variações. É o que vemos na sua produção. Coleções com edição limitada, design exclusivo, criatividade. Sânia Brunner explora cores e formas em peças diferenciadas, desde painéis para arquitetura, utilitários e decorativos. Na feira, um dos lançamentos é a coleção arabesco. São peças utilitárias que nós procuramos colocar uma estampa nesse sentido. Então, escolhemos algumas cores e fizemos essas peças. Curso de pintura para alegrar a alma. No próximo bloco, você conhece a experiência de alunas que se reúnem para se divertir e produzir peças para decorar a casa.